Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui, hoje eu vou trocar uma ideia com ele, Midlaner da Red, que é de Scalunga, e um dos melhores times aí no momento aí do CBLOL. Então, o Gravitar, como vocês já conhecem aí, o Gravezinho também, que gosta também de aparecer um pouquinho nas transições do CBLOL, né? Sempre bastante ativo, bastante participativo, né Gravitar? Principalmente gritando aí pro time adversário lá no palco do CBLOL, né? Então, bem-vindo aqui ao Mais Esportes, obrigado aí por ter cedido um pouquinho do seu tempo, cara. Obrigado pelo convite aí, Vitor. Prazer sempre, velho. É isso aí, pessoal. Então, antes de mais nada, eu já vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal do Mais Esportes, já deixar o like nesse vídeo e já deixar o comentário aí. Pode deixar seu Go Red ou Go Gravitar aí, fica à vontade, beleza? Então, Gravinho, vamos lá. Vamos começar aqui, porque no fim de semana passada, a Red teve um resultado bastante inesperado, né? Que foi aquela derrota pra Miners. No Twitter, o Titã chegou a mencionar uma questão de desumildade, assim, por parte da Red, e eu queria saber se você sentiu isso também, né? Foi mais ou menos isso mesmo que levou vocês a perderem o jogo de domingo? Na realidade, o Titã só tava meio frustrado mesmo, tipo, a gente ter perdido o jogo daquela forma que foi, e considerando a nossa semana de treino, né? Tipo, a gente teve a melhor semana de treino semana passada de todo o campeonato, então a gente tinha altas expectativas, porque a gente estudou bem eles também, tipo, o Lanterninho fez scouts muito bons pra gente, o Coelho também deu dicas de como jogar contra a X-Team, contra a Y-Team, mas acabou que a gente já pecou no meio do jogo, a gente não administrou bem a nossa vantagem que a gente tinha, diferentemente da Renzi, que foi um early game mais problemático, um early game que a gente sofreu mais. A gente teve um early game bom contra a Miners, justamente por a gente ter estudado eles. Então eu não senti muito desrespeito não, até porque, antes do jogo começar, um dia antes, eu peguei o cara que faz scout aqui, o Lanterninho, ele é muito bom nisso. Eu acabei vendo o que o gato ia querer fazer, onde ele queria jogar, onde ele ia querer fazer play, e acabou que o jogo foi tranquilo no começo e no meio do jogo, sabe? Depois é que a gente acabou se perdendo, e acabou tendo fights que não foram muito boas pra nossa composição. É, eu meio que ia perguntar, né, qual foi o principal motivo daquela derrota, e você meio que já falou, né, que foi realmente má administração da vantagem, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu na sua visão. Mas, no geral, Greve, tipo, assim, a Red tá numa posição muito confortável, assim, na tabela, né? Considerando, claro, que fase regular, meio que o objetivo das equipes é ficar nesse top 4, que aí pega não só playoff, como também o upper bracket, né? E no caso da Red, vocês estão agora em terceiro lugar, mas com três vitórias de vantagem aí sobre a Kabum. E faltam só seis jogos pra terminar essa fase regular. Você acha que a Red pode ter se acomodado diante dessa situação? Acho que não, não sinto que a gente se acomodou, não. Eu acho... Tanto é que quando a gente perdeu pra Pain, a gente acabou conversando muito sobre a dinâmica que a gente tava tendo, tipo... Isso porque a gente já tava 8-1, eu acho, quando a gente tava contra a Pain. A gente perdeu, tava 8-2 e, tipo... Querendo ou não, era uma posição de conforto, porque a gente tava líder ainda. Só que mesmo assim, no dia seguinte, a gente já teve uma conversa enorme pra gente acertar coisas que a gente tava errando e tudo mais. E foi justamente nessa semana que a gente teve aquela semana de treino boa que eu comentei, sabe? Então, é algo que, mais do que ninguém, a gente sempre vai se cobrar. Não precisa ninguém chegar na gente e falar, pô, mano, vocês precisam melhorar, tipo... Tá dentro da gente já, sabe? A gente sabe a nossa responsabilidade, somos atuais bicampeões, a gente sabe até a obrigação que a gente tem para os nossos torcedores e para o nosso staff, para o nosso chefe de org e tudo mais. Então, a gente sempre vai estar se cobrando e é o que faz a gente ser... É o nosso melhor, sabe? É a nossa melhor especialidade, eu acho. Melhor perk, melhor qualidade, eu acho. Melhor característica, assim, né? Isso, isso. Inclusive, grave, eu ia perguntar justamente sobre isso agora, né? Porque a Red é um time que é bastante resiliente, né? É um time que aprende bastante com os erros. Isso a gente vê não só desse split, mas os outros dois splits que vocês foram campeões, a gente vê aí que a Red, quando perde, assim, e principalmente quando perde fail, por assim dizer, é um time que volta muito mais forte depois e não demora muito, né? Então, é logo na próxima semana, no jogo seguinte. E é sobre isso mesmo que eu ia falar. Não só a derrota para a Pain, mas você acha que depois da derrota para a Miners no domingo passado, você acha que realmente vai mudar algo no time nesse sentido de evolução, de sentar para conversar e evoluir? Com certeza vai. É engraçado falar isso. Ontem mesmo o Ed já me chamou para conversar, para sentir, para, tipo, me falar tudo o que ele está sentindo para a gente melhorar e tudo mais. E é algo da gente, sabe? Tipo, ele... Quando eu era em... A gente ainda era mais novo, ele me acordava, sei lá, uma da manhã, duas da manhã, sei lá, eu estava mexendo no meu celular, na câmera, e falava, ô, desce aí, vamos trocar ideia. Quero ver esse draft aí que está... Estou sentindo que está uma bosta. Quero ver... Vamos mudar o jeito que a gente está jogando, mano. A gente está jogando muito, sei lá, parado ou coisas do tipo. Então, ele é um cara que sempre cobrou de mim e sempre espera o meu melhor. Então... Pode ter certeza que perder para a Miners e ainda do jeito que foi, ainda é um... É ainda mais forte, sabe? Porque eu voltei para cá não querendo perder mais, porque eu quero... Quero se voltar... Quando voltarmos, eu quero voltar bem lá fora. Eu quero não perder mais para nenhum mid, eu quero ganhar de todos, eu quero... Quero que eu... Dê ao meu time o que ele precisa, sabe? Sim. Então, a gente vai estar sempre se cobrando nesse aspecto mesmo. Com certeza. E, Greve, a Red, também, como eu falei, né, apesar de, claro, vocês estarem querendo sempre evoluir e incomodar essas derrotas, querendo ou não, vocês ainda, assim, estão numa posição bem tranquila, assim, como eu falei da vantagem em cima da Kabum. É... E, na teoria, vocês só precisam vencer mais três jogos aí para garantir pelo menos esse terceiro lugar aí, que aí seria, como eu falei, classificação para playoff e upper bracket, e aí vocês já ficam mais... É... Mais tranquilos em relação a isso. Como que você vê essa final de fase de pontos? Lembrando aí para o pessoal de casa também que só faltam três semanas, ou seja, seis jogos, né? Ou seja, se a Red ganhar 50% desses jogos, já está garantida aí no... É... Só depende de si para se classificar em terceiro. Ah, cara, uma parada que... Claro, eu sempre vou querer o melhor, né? Tipo, vou querer estar sendo... Acabando em primeiro lugar, sempre o topo, para mostrar a superioridade e realmente impor nosso jogo para com os outros times, né? Mas... O campeonato... São dois campeonatos, né? A fase de pontos e depois os playoffs. Muda completamente, todo mundo sabe disso. Mais do que ninguém, a gente é a prova livre disso. A gente chegava em, sei lá, sexto, ou a gente chegava desacreditado indo para a lower bracket e a gente saiu ganhando todo mundo no split passado. Então... Meu objetivo... Mesmo que a gente não fique em primeiro lugar, meu objetivo é ser campeão. É esse, sempre vai ser. Eu não vou estar confortável se eu sentir que a gente está jogando mal. Eu vou estar confortável que se eu estiver perdendo, a gente estiver melhorando e estiver identificando nossos erros. Mas... Cara, confortável... Sei lá, eu não sou o carinha que gosta de me dar um tapa no ombro e dizer que está tudo bem, sabe? Porque eu acho que eu nunca... Sinto que eu estou satisfeito com... Nosso desempenho, nosso gameplay, sabe? Sinto que a gente pode melhorar sempre mais um pouco. E, Greve, eu ia perguntar agora a última pergunta aqui para a gente encerrar sobre esse próximo fim de semana de CBLOL que vocês não têm lá um fim de semana dos mais fáceis do mundo, né? É claro que não é nenhum pesadelo, mas é... É aquele negócio, né? Vocês vão enfrentar a Fúria, que é um confronto... Acho que... Acho que não. É o confronto mais importante de vocês no fim de semana. É logo no sábado e é aquele jogo que, assim, se vocês vencem, vocês voltam a embolar aquelas primeiras posições lá que está... Agora tem mais Fúria e Pain com 10 vitórias e vocês em terceiro com 9. E no domingo vocês pegam o Flamengo Los Grandes que não estão lá numa semana... Não tiveram um fim de semana muito bom, mas aquele negócio. São grandes jogadores individualmente, o Ranger lá começando, enfim. Eles já demonstraram a força deles contra a Liberty, apesar de terem perdido. Enfim, em greve, como é que você vê esse fim de semana aí, esse antepenúltimo fim de semana de fase regular da Red? Ah, é... Não importa o adversário, acho que a gente tem que tratar com o mesmo respeito todos, assim, a gente teve um early game complicado contra a Rensga, a Pentam teve um jogo muito complicado contra a Loud também, que está naquele meio de tabela, então... Mesmo as de cima podem ter dificuldade com os times de baixo e... Assim, a Fúria ainda é mais um oponente. Claro que a gente tem que tratar com maior cuidado porque eles estão se mostrando muito bons, eles estão se mostrando fortes, mas... Eu vejo a gente cada vez mais melhorando, a gente está cada vez mais progredindo, então... Eu sinto que vai vir um final de semana positivo e... Cara, eu sinto que a gente pode sair completamente com 2-0 se for o final de semana mesmo. Beleza, Greve. Então, muito bom, cara. Obrigado aí pelo seu tempinho. A gente encerra essa entrevista aqui, cara. Valeu de novo. Valeu também à Red por ter cedido um tempinho. Greve, você quer mandar algum recadinho aí para a torcida da Red que vai estar ansiosa para esse fim de semana? Como eu falei com jogos importantes? Faria. Salve, Matilha. Vocês são a melhor torcida que eu poderia ter pedido. Vocês são realmente incríveis. Vocês viram como a gente estava um pouco baqueado dessa derrota do Miners e vocês fizeram uma surpresa para a gente que foi sensacional. Vai me marcar para sempre o resto da minha vida. E eu só queria agradecer por todas as semanas vocês estarem lá torcendo pela gente e saibam que a gente vai fazer a torcida de vocês valer a pena e sair tricampeões desse CBLOL de novo. É isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa entrevista com o Greve. Já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa no comentário a Red já garante cedo essa classificação, já vence a Fúria no sábado para ficar ainda mais tranquila ou a Red vai ter que evoluir um pouquinho mais como o Greve já comentou que eles evoluem bastante e a gente já viu isso mesmo. Então, Greve, de novo, cara, obrigado aí. Bom trabalho para você e bom fim de semana do CBLOL. Tamo junto. Beleza, pessoal. Valeu e até mais.